O microfone da Jovem Pan está espalhado pelo mundo, o Rodrigo Constantino conversando com a gente, trazendo a sua opinião diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E agora a gente vai fazer uma conexão com a Itália, onde está o Alex Rufo, comendo uma massa gostosa, tomando um bom vinho e trabalhando de vez em quando. Alex Rufo. As principais mudanças de regulamento na Fórmula 1 tiveram um forte impacto no projeto aerodinâmico dos carros com o objetivo de trazer mais ultrapassagens com a diminuição do arraste aerodinâmico. Para que você entenda um pouco melhor todas essas mudanças, nós estamos em Varano, na Itália, para mostrar para você um dos mais tradicionários shops, aqueles fabricantes de chassis, que é a Dallara. Com o rótulo de maior fabricante de chassis do universo de motorsport, seu túnel de vento é utilizado não só para o desenvolvimento dos seus carros de corrida, mas também para grandes players da Fórmula 1, como McLaren, Minardi, Red Bull e a equipe Haas, maior parceira da Dallara. Antes mesmo do carro ir para a pista, o projeto de um Fórmula 1 tem a sua eficiência confirmada em túnel de vento, com calibragens do arraste aerodinâmico e downforce, provocados pelas asas traseiras e dianteiras, bem como seus apêndices, retrovisores, entradas e saídas de ar, e até mesmo a resistência ao ar provocada pelo perfil dos pneus, que são colocados à prova com monitoramento de computadores de altíssima geração, e engenheiros que também checam o efeito provocado pela altura do carro em relação ao solo, no projeto final do protótipo testado. O complexo totalmente sustentável foi construído com recursos próprios de Giancarlo Dallara, emprega 400 funcionários da região de Parma, na Emília Romana, e abriga a fábrica, a Dallara Academy, um túnel de vento, um simulador e uma escola de pilotagem, no Centro Internacional e Guida Segura, que é autódromo aqui do lado, no Varano. Ali são testados também super esportivos, como a Dallara Stradale, primeiro carro de rua fabricado pela marca, que na verdade é um carro de corrida com todos os equipamentos necessários para rodar fora da pista. Construído em fibra de carbono, um motor transversal de quatro cilindros, Ford EcoBoost de 2.3 litros, entrega a 400 cavalos e com uma excelente relação ao peso-potência, empurra essa máquina de 0 a 100 em apenas 3.2 segundos e velocidade máxima de 280 km por hora. A transmissão de seis velocidades é manual e conta com o sistema Pedal Shift, que são aquelas alavancas montadas diretamente atrás do volante. Durante seu lançamento foi o próprio Gian Paolo Dallara, que desfilou pelas ruas de Varano, na região de Parma, com essa joia rara de um milhão de reais. O line-up de Motorsport da Dallara vai de fórmulas a carro de turismo, com fabricação de chassi para Alemã, Indy, Fórmula 2, Fórmula E e, claro, para a Fórmula 1. Alex Rufo, de Varano, na Itália, para o Jornal da Manhã. Música Música